Como é triste você gostar muito do design de um Pokémon e ele ser extremamente fraco. Quando as versões Black e White de Pokémon foram lançadas, eu finalmente pude entender a dor dos treinadores de Meganium. Ser Perior é definitivamente o inicial mais fraco da quinta geração. Mas independente dessa falta de força, ele continua sendo o meu preferido. Adoro seus traços elegantes e sua altivez em batalha. E nesse vídeo, vou trazer a melhor equipe para acompanhar esse Pokémon em suas batalhas pela incrível região de Unova. Eu sei que demorei. Demorei porque não foi nada fácil encontrar os melhores companheiros para ajudar a Serpente. Mas acredito que encontrei um time equilibrado. Logo, passará pelos maiores desafios da região sem nenhum problema. Snive evolui para Ser Vine no nível 17 e para Ser Perior no 36. Ser Perior é totalmente contra-intuitivo. Seus status são voltados para uma construção defensiva, graças aos 95 pontos em cada uma de suas defesas. Sua velocidade ajudaria a preparar esse Pokémon para receber certos danos. Mas o melhor golpe que poderíamos equipar só é aprendido no pós-game. Para seu Stab, Giga Drain, que além do dano causado, irá recuperar seu HP. Growth, para elevar seu dano, elevando seu HP recuperado. Lich Seed, claro, para mais HP e mais dano. E por fim, Toxic. Infelizmente, é o melhor que podemos fazer antes da liga. Mas se tiver outras formas de conseguir outros movimentos, fique com Giga Drain, Lich Seed, Toxic e Calm Mind. Golpo que fará uma diferença absurda na sua gameplay com Ser Perior. E sobre sua Hidden Ability Contrary, não temos isso na quinta geração. E não costumo contar com essas habilidades principalmente para nossos iniciais. Ser Perior dá conta apenas dos tipos terrestres, pedra e água. Por esse motivo, bons companheiros são praticamente obrigatórios. E é por isso que Excadrill entra na equipe. Excadrill é um dos melhores Pokémon de Unova, sem a menor sombra de dúvidas. Com uma ótima tipagem defensiva, terrestre e metálico, a Topeirona vem com escudo contra 11 elementos, onde dois deles nem ao menos podem afetá-lo. Junte isso com 110 pontos de HP e terá um Pokémon capaz de tancar bons golpes. E ofensivamente, também apenas elogios. 135 pontos de ataque e 88 de velocidade, que podem eliminar oponentes com apenas um golpe. Drill Burrs podem ser capturados na maioria das cavernas e atingem sua forma final no nível 31. Outro ponto positivo de Excadrill é a variedade de golpes que podem ser aprendidos. E bons golpes. Seu maior defeito é que não aprende um bom Stab Metálico. Se quiser ter um golpe do tipo, vai ficar com aquele fraco Metal Claw. Eu particularmente não vejo nenhuma vantagem em ter esse golpe equipado, pois prefiro ficar com Earthquake, que aprenderá no nível 33 como Drill Burr, ou no nível 36 como Excadrill. Se for um pouco mais ousado, Drill Run também pode ser bem legal, já que é um golpe que tem uma taxa crítica elevada. X-Zizor, golpe do tipo inseto, que encontrará na rota 7. Swords Dance, golpe que acredito ser obrigatório nesse bicho, fazendo ele levar times inteiros com apenas um uso. E para finalizar, Shadow Claw, que você encontrará na Celestial Tower. Eu sei que vai ter gente nos comentários dizendo que um Crocodile com Moxie é o melhor, e eu discordo e muito. Apesar de adorar o Crocodilo, Moxie eleva em 50% o ataque de Crocodile, caso ele elimine seu oponente. Agora, um Excadrill com Swords Dance, que eleva em 100% o seu ataque a cada uso, além de uma excelente tipagem, é um Pokémon superior. Com a build escolhida, Excadrill dará conta de 10 tipos. Seedleaf, que está presente nos 3 times de Unova que montei. E o motivo é simples, é definitivamente o melhor voador que você poderá ter acesso no jogo. Principalmente por um motivo, você o encontra bem cedo, no Desert Resort, a partir do nível 20. Amphazants são bem descartáveis. Braviary e Mundbus só ficam verdadeiramente úteis a partir do nível 56, quando atingem sua última forma. Seedleaf é esquisito, eu sei. Tem uma cara de Wanun, eu também sei. E ele é forte. Isso é o que todos deveriam saber. 103 de ataque, 97 de velocidade e defesas bem colocadas, de 80 pontos em cada uma delas. A habilidade desse Pokémon é uma das mais interessantes. Ele tem 50% de chances de desviar de qualquer golpe de status que seu oponente usar. Independente da precisão, Thunder Raves e Toxics não te causarão nenhum problema, nem aqueles insuportáveis Confuser Rays. Para seus golpes, fique com Psybin. Até poder trocar por Psycic no nível 44. Airslash, que aprenderá no nível 41. Flash Cannon, um golpe metálico bem pesado. E você encontrará essa TM na Montanha Twist. E por último, Fly. Este você não usará em batalha, é apenas o TM mais importante do jogo, usado para locomoção. Seedleaf será super efetivo contra 6 tipos de oponentes. Seedleaf e Excadrill são os únicos membros que repeti dos times anteriores para acompanhar Serperior. Os demais membros são escolhas inéditas que acredito que se dão bem melhor com a Cobra de Planta do que qualquer outro membro, graças ao equilíbrio ofensivo que trarão para essa equipe. Mas antes de dizer quais são, aquela pausa para que você se inscreva no canal, se não é inscrito. Isso é muito importante e vai ajudar demais, além de ser bem rapidinho. E se tiver um pouco mais de tempo, não deixe de me seguir nas outras redes. Costumo interagir com vocês por lá, além de poder me ajudar com os temas dos próximos vídeos. Ah, e dá aquela curtidinha, não custa nada. Um dos meus arrependimentos sobre o time de Embore foi não ter colocado esse e outros pokémon naquele time. Por isso já estou trabalhando num remake. E seria bem importante ver os comentários que vocês têm sobre aquele vídeo. Desculpa, estou fugindo do assunto. Jelly Sand é uma máquina capaz de receber altos danos. Um bulking natural. Só não é perfeita, pois tem apenas 70 pontos de defesa. Mas nada que seja um problema. 100 HP, 105 de defesa especial, um especial ataque honestíssimo de 85 pontos fazem dessa gelatina dos mares um companheiro formidável. Jelly Sand foi uma estrela no VGC de 2011. E não é pra menos, graças a sua capacidade de recuperação, muitos oponentes caíram tentando derrubar a água viva. E é outro pokémon dessa equipe que é favorecido pela tipagem. Os tipos água e fantasma juntos garantem duas imunidades, seis resistências e suas fraquezas aos tipos fantasma, planta, elétrico e noturno não te trarão problemas sérios. Sua lista de golpes, que podem ser aprendidas por level up, é uma das mais interessantes, sendo bem pouco dependentes de TMs. Então fique com os seguintes golpes. Water Spout. Porém, durante sua gameplay, não é uma escolha tão interessante. Primeiro porque aprende muito tarde, só no nível 69. E segundo que Surf, além de ser útil, se mantém constante, independente do seu nível de HP. Hex, que tem um dano dobrado caso o oponente esteja sofrendo de queimadura, paralisia, envenenamento ou congelamento. Recover, que irá recuperar seu HP em 50%. E Will-O-Wisp, golpe que causará queimadura no oponente, além de propiciar o acréscimo de dano com o Hex. Dar Maniton. Simplesmente o Algoz de Unova. Ele tem acesso a golpes poderosíssimos, como Flare Blitz e Super Power. Mas isso não é o que deixa ele mais atraente. Share Force. Share Force aumenta o poder básico de todos os movimentos de dano que tenham efeitos adicionais em 30%. Reduzir as estatísticas do alvo, aumentar as estatísticas do usuário, infligir uma condição de status no alvo e fazer com que o alvo vacile, são considerados efeitos adicionais. Portanto, movimentos prejudiciais que tem uma chance de causar esses efeitos, terão seu poder aumentado. Agora tome cuidado, aquele Flare Blitz que eu mencionei, ainda te dará dano de recuo. Agora, seus atributos 105 de HP, 95 de velocidade, acima da maioria dos oponentes e incríveis 140 pontos de ataque, junte esses dados com Share Force e os movimentos que listarei, e você terá um companheiro capaz de eliminar oponentes assim que entrar no campo de batalha. Flare Blitz, que será praticamente um golpe de um só hit, Rock Slide, por meio de TM, Brick Break, também por meio de TM, e Strength, ou Bulldoze, com Darmanitan. A tática é simples, entre na batalha e derrote seus inimigos. Mas tome cuidado, dificilmente resistirá a um golpe super efetivo. De todo modo, será duas vezes eficaz contra até 11 tipos. Então, tente não usar apenas Darmanitan, o próximo membro também é muito bom. Sok, um dos pokémons que mais subestimei em Unova. Sempre achei que seria um pokémon fraco e sem utilidade, mas como foi bom estar enganado, Sok é excelente. O Karateka traz consigo 125 pontos de ataque físico, 85 de velocidade e defesas medianas, capaz de segurar um ou dois golpes diretos. A maior utilidade de Sok, num time com Serperior, é que será eficaz principalmente contra o time da Lenora, uma das líderes mais fortes de toda a franquia. Sério, ela é forte. Watthog com Retaliate pode ser um dos maiores desafios que irá enfrentar. Mas se Sok estiver no seu time, isso será moleza, graças às vantagens pelo seu tipo e por ser mais rápido que os pokémons dessa treinadora. Para sua build, Low Sweep, pra usar contra a Lenora. Depois, Brick Break, até poder trocar por Close Combat. Retaliate, golpe que tem o poder base dobrado caso tenha perdido um membro da equipe. Poison Jab, por meio de TM. E útil contra os tipos planta. Bull Cup, como não pode faltar. E ele aprende esse movimento no nível 33. Serperior, Excadrill, Siege Leaf, Jellicent, Darmanitan e Sok. É um time ótimo, com um problema grave. Você deixará de lado seu inicial na maioria das situações, infelizmente. Mas de todo modo, você vai gostar de passar pelos maiores desafios de Black e White com ele. Mas e aí? O que achou? Quais alterações faria? Não deixe de comentar suas considerações. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.